Um dos mais importantes tesouros, pelo amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem perco sem desistir Não abandones, é que nossa família precisa de ti Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é Um dos mais importantes tesouros, pelo amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem perco sem desistir Não abandones, a tua família precisa de ti Treino a volta do amor, que eu não posso mudar Quando a tua vai pra mim, o amor vencerá Como fortaleza a santa família de Nazaré A tua também terá se tiver em fé Jesus, Maria e José, minha família você é Jesus, Maria e José, minha família você é Vamos pra gente Os casais aqui perto